Se 10% do clube quer que ele seja preso, é lógico que você, numa pesquisa, você não consegue, ele tem mil carteirinhas para fazer. O clube tem duas mil e poucas pessoas que frequentam a cidade. Você pode ir lá, você for no futebol de campo, diz que tem lá umas cento e poucas carteirinhas. E for fazer pesquisa, é no Juvenal, faz o Jurásco lá, a Miseita Amarela, é no Juvenal. Mas não é, eu posso afirmar para você, que não é a vontade do sócio. E não é que o sócio quer oposição, nada disso, o sócio quer uma outra pessoa, porque também é contra o continente. Eu já falei, se tiver alguma pesquisa que mostre que mais do que 10% do São Paulinho, o que é o presidente, eu vou lá e voto. Vai ser insistir em ser candidato. Eu sou candidato. Quem me apoia é o meu neto, e alguns São Paulinhos espertos. Vou porque eu quero ir para o debate, para falar e expor as ideias, porque só assim você consegue. Não pode, porque o São Paulo não tem oposição. Está falando. Não tem, mas tem que ter um grupo de pessoas com pensamentos mais modernos. E a júdica a eleição do público, não podemos continuar nessa mesmice. E a júdica a bola é, você está falando da oposição, mas a oposição até cogita não lançar um candidato. Porque eles alegam que se eles vão questionar na justiça essa eleição, eles não poderiam ter um candidato. Eu, pessoalmente, acho uma postura passiva, ridícula. Eu acho que o Juvenal, o Juvenal, o candidato a presidente, vai ter que colocar a urna lá, porque eu vou ter o meu voto. O meu neto não pode votar, mas tem ali alguns conselheiros que vão votar. O São Paulo pode lançar quantos candidatos, você precisa sair pela posição. Isso é uma das coisas que eu perdi para estar aqui. Como eu perdi para ser sócio, para ser candidato, para ser candidato, para ser candidato a presidente do São Paulo, precisa ter pouquíssimas boas na cabeça. Segundo, sócio conselheiro do grupo, sou vitalício. Fazer uma plataforma registrada. Eu sou candidato. Está errado. Acho que umas coisas você poderia colocar. Mas o imposto de renda dos últimos 10 anos, não precisa nem ir para o meu lugar. Quando o meu lugar é fechado, entrega na mão do que quiser do conselho. E prometeu ficar sem presidente. Não, não. Entrega, os meus estão no carro. Quem quiser, tem 30 imposto de renda. Não tem nada lá para declarar, muita coisa. Está lá. Está lá. Quem quiser, essa é uma das coisas. Eu acho que ele teria que ter. Tem um discurso também, não é nenhuma novidade que tem público que já faz isso. Não, não, é para divulgar. Não, você pega aqui, põe no envelope, entrega na mão do presidente do conselho e fica guardado. Você vai abrir se tiver necessidade. Se não, já captou a gestão, rápido, não é para falar. Mas entrega aqui os 10 imposto de renda dos pedidos anterior a ser imposto de renda. É porque... É o que eu falo. Não, você tem que ter uma gestão um pouco mais profissional. Daqui a todos. São Paulo, não sei. Eu já falei, São Paulo tem, graças a Deus, na sua diretoria, pessoas bastante capazes. Capacitadas, mas ninguém paga o seu comentário do cartão sócio de renda. Você tem que trabalhar. Você tem que ser remunerado em uma dúvida. A pessoa não pode se dedicar ao público inteiro, se ela tem que ter uma fonte de renda. Você tem que ter esse negócio do quê? O cara precisa ser milionário. Isso acabou. No futebol profissional, isso acabou. Tem pessoas capazes. A gente pode gravar aqui, que se o Juvenal sair candidato... Eu sou candidato. Você está pegado. Eu já falei isso. E só espere... E, realmente, eu falei. Ele é um candidato para a condição, para a condição assim. E a pessoa, que eu tenho certeza que tem condição, né? Os nomes que estão falando, outros, tantos outros que tem no Conselho do São Paulo, eu vou lá e voto na pessoa. O Juvenal, candidato. Eu sou candidato só para a gente ter uma brincadeira de debate. Estou aqui para o Juvenal. Para questionar. Para questionar, só isso. Aliás, Lá Paula, o Juvenal tem um caráter muito personalista. Dizem de ser uma pessoa autoritária. As decisões finais são sempre deles. Ele concorre. No São Paulo, a gente tinha o Galvão, que diziam ser o grande contraponto do Juvenal. Um dos grandes cardeais. O Juvenal, que era o líder da oposição na época. E o Galvão, que seria o líder da situação na época. O Galvão faleceu em 2001, se eu não me engano. Enquanto isso teria ajudado na eleição de 2002, você poderia contar um pouquinho também sobre a eleição de 88, que já seria uma manobra estatutária que levou o Juvenal à vitória? Estou descomerciado pela eleição de 88. O São Paulo tinha uma oposição. Meus amigos do clube aqui, que é o Lupea, o Pécio Flamengo, o Paulo Cunha, o Edson Tordeiro, que é o Legião Tricolor. Mas voltaram para o Partido Social. E Galvão, no caso do Guelho, a Ilha Itália, na época, Pimenta. Pimenta era o diretor jurídico da gestão. Era um grupo só. O São Paulo era um grupo só. Não tinha esse grupo de oposição, porque fez muito bem para o público, que era a eleição. Uma eleição de 86, lá no clube, até chegou a dar sinais de poder ganhar a eleição. Mas isso é em 86. Uma eleição com o Cardo Zunguel, que teve a eleição no clube. Lá era uma chapa fechada. 120 ou nada. E teve o fato do Osário, que a região tinha uma cédula vermelha, o papel era mais grosso. A cédula amarela era mais fininha. Então, eu colocando a cédula em cima, e o vermelho estava maior que o amarelo. E você viu o pessoal da região falando assim, nós ganhamos a eleição, e agora? Mas o segundo Paulo, ele era velho, e agora? Eu lembro que eu estava no LACA, do Mauro Castro, que é o diretor do Paquembu, excelente pessoa, do Alex Cordeiro, do Nécio. E o papelzinho vermelho era maior. Aí na UNAÚ, que tu fala que é o nome dos aposentados, que é sócio, que hoje é com ela. Que hoje é o maior na UNAÚ. Veio, é 100% do isócio da UNAÚ. Pera, né? Pela numeração dos sócios, os mais antigos voltavam na UNAÚ. Então, na UNAÚ, por causa da 14, eu falava na UNAÚ. Os sólavam na terra, os sólavam na UNAÚ. Tudo na UNAÚ. Hoje, graças a UNAÚ, tudo na UNAÚ. Aí, todos os óculos foram, de cento e poucos óculos daquela UNAÚ, e a diferença foi pouquíssima. Dei ter poucos óculos, e o Carlos Miguel, então, fez a chapa dos 120 e foi revido. Tem 88? E essa é a história, e alguém querido contestar. Então, você tem o fato, a versão do fato, e eu não tenho nem a versão, eu tenho o fato. E o Calvão foi convidado pelo Carlos Miguel, aí assumiu São Paulo. Na eleição da briga de São Paulo. E em dezembro, ele desistiu. O Carlos Miguel desistiu, e falou pro Calvão que ia ser o general. E aí, começou toda a briga no São Paulo. Poucas pessoas sabem. Tem um grupo de conselheiros lá, que se chama Bione. Se eu não estou enganado, 26 biônicos votariam o candidato do Carlos Miguel. Mas eles estavam vencendo o mandato deles, eles não poderiam votar na eleição da briga. E aí, uma manobra, essa foi para a mandata. Pelo Carlos Miguel. De novo. De novo. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Foi a primeira. Que eu fiz parte. Pô, vou lá e votei. A famosa eleição de um voto. Tem até um funcionário, que também é possível estar enganado, não teve... Não foi a primeira vez. O seu pai foi conselheiro de São Paulo. O meu pai foi funcionário. O Luizinho foi morador, ele foi conselheiro de São Paulo. E o rapaz, na época, era gerente da parte social. Tinha se afastado do conselho, justamente porque não era ético ser conselheiro. E funcionário do conselheiro, tinha se afastado do conselho. E foi chamado de volta ao conselho naquele períodozinho 15 dias antes para poder votar. O rapaz ficou muito chateado porque depois não deu apoio a ele. Uma pessoa de São Paulino de primeira grandeza, né? Está indo hoje a conselho para voltar a ser conselheiro. E teve aquele voto em separado. Se vier, o voto dele. Ele tremia. Eu lembro que na época da maturação estava empatado de 105 a 105, estava o voto em separado. E o pessoal lá atrás, do fundo, começou a comemorar. Porque pela intimidade, dava o Galvão. E o presidente do conselho, acho que era falecido. Eu acho que não lembro o nome dele, desculpeu, o São Paulino. Aí ele estava com o voto na mão, ele falava, falta um voto, falta um voto. E a gente estava na frente, e eu, o Valdo Braga, acho que o nosso filho, aqui a gente tremia. E o Valdo falava, e se eu errei lá de sério. E era sério lá dele, e foi... de 106 a 105, e o Jornal foi ele. Mas foi uma manobra, isso é tudo lá. Foi uma unidade no São Paulo. E aí o Valdo ficou realmente chateado com o que tinha sido ele. Criou lá um grupo, e veio em 90 no clube, dois anos depois do clube, e foi um banho na parte social. Aí o Valdo já foi a primeira eleição que não era a chapa fechada, não era o centro de vida, era proporcional, e ele deu um banho curto. E mesmo a gente, que era na chapa amarela, achando que a gente ganhava a eleição. O Valdo trabalhou, o pessoal estava descontento, e ganhou ele, esse pessoal só voltou e fez o emprego. Bom, a Paula sempre está aqui com o Estatuto do Brasil.